Oi meninas, hoje eu vim fazer essa make bem colorida, naquela onda de color blocking. Espero que vocês gostem, eu tava fazendo muita maquiagem neutra, então resolvi soltar meu lado drag e fazer essa make. Espero que vocês gostem, quem quiser saber como que faz é só continuar assistindo. Então meninas, eu já apliquei o Jumbo Milk da NYX em toda a pálpebra, a gente, a sobrancelha e aqui embaixo, porque também vai vir sombra. E eu vou usar pra essa maquiagem a paleta de 120 cores, versão A, e eu vou começar com essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar. Com essa parte aqui, que é a mais colorida, assim, que tem amarelo, laranja, verde, azul. E eu vou usar esse azul aqui, ó. A última fileira do azul, ó, essa última fileira, eu vou usar o terceiro, tá? O terceiro, ó. Ele é um azul turquesa, muito bonito. E eu vou aplicar ele como a cor do meio. Então eu vou concentrar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou usar o laranja aqui no comecinho. E eu vou usar esse laranja aqui, ó. Ele tá meio quebradinho. Tá? Mas pode ser qualquer laranja que você tenha aí, ele é opaco. E eu vou pegar com cuidado. E vou aplicar aqui no comecinho, ó. E aí eu vou subir com essa cor aqui, ó. No côncavo. Com esse laranja, contornando o azul. Desse jeito. Assim. E já misturando aqui as duas cores, ó. Pronto. Agora eu vou vir nesse azul aqui. Que é um azul bique, assim, bem forte, ó. Tá vendo? E vou aplicar no cantinho do olho. Ele vai ser a parte escura. Ó. Vou aplicar aqui. Bem no cantinho. Do olho. E vou subir com ele e esfumar aqui em cima. Pronto, meninas. Eu já esfumei o azul aqui no canto. Porque a bateria da câmera tá acabando. Então eu tenho que terminar rapidinho. Vou dar mais uma esfumadinha aqui na borda, ó. Das cores. Pra ficar bem misturando. Agora, eu vou vir nessa cor aqui, ó. Nesse verde aqui. E vou passar com o pincel chanfrado. Cadê? Aqui embaixo, ó. Igual eu fiz. E vou puxar. Ó. Então eu vou aplicar aqui embaixo. E puxar aqui, ó. Assim. Desse jeito, ó. Tô vendo como se fosse um gatinho, mas... É... Aqui no... Na parte de baixo. Assim. Agora eu vou passar o delineador, o rímel, o lápis e já volto. Voltei, meninas. Então eu já passei delineador, rímel, delineador. Eu não puxei gatinho, é o normal. O blush que eu tô usando é esse aqui. Da Elf. Ele é bem discreto. Ele é o Peach Can. Vocês encontram lá na loja Makeup Sia. O batom que eu tô usando é esse aqui. Da Tracta. É o Fina. Da coleção Le Baiser. Ele é um nude muito bonito. Com os brilhinhos dourados. Fica muito bonito. Eu gostei bastante. Nas sobrancelhas, eu corrigi elas com esse kitzinho. Lá da loja Makeup Sia. E o resto dos produtos vocês encontram lá no blog. Vai estar a lista lá. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão. E um beijão. E aí